O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Recife para mostrar um plano para levar desenvolvimento ao semiárido brasileiro. O objetivo é garantir recursos para o Nordeste já no orçamento. A repórter Luana Karen explica. A proposta aprovada nesta sexta-feira pelo Conselho Deliberativo da Sudene aposta no fortalecimento de 41 cidades intermediárias, que reúnem mais de 6 milhões e 700 mil habitantes nos nove estados do Nordeste e em Minas Gerais e no Espírito Santo. A ideia é tornar as cidades independentes economicamente, diminuindo a pressão sobre as capitais nordestinas. A região Nordeste é uma região com potencial gigantesco, pessoas muito capacitadas. O Brasil e a riqueza do Brasil está aqui. Esse povo nordestino, aqui representado, está determinado a construir o próprio futuro. Para isso, precisa de obras e ações que tragam emprego, água, saneamento, infraestrutura urbana e rural, educação, saúde, segurança, ciência, tecnologia, inovação. O prazo de execução do plano é de quatro anos a partir de 2020, mas ele traz ações com impactos para 12 anos. As medidas foram divididas em seis eixos e contemplam, por exemplo, investimentos no projeto de integração do Rio São Francisco em projetos que envolvem rodovias, ferrovias e hidrovias, além do aumento de repasses para educação. Essa é a primeira vez desde a Constituição de 1988 que um plano para desenvolver o Nordeste será encaminhado ao Congresso Nacional para tramitar junto ao Plano Plurianual, que é o documento com medidas de médio prazo do governo federal. A ideia é garantir que o conjunto de ações para o Nordeste tenha recursos garantidos no Orçamento Geral da União e não se torne uma carta de intenções. As propostas também receberão verba dos estados e do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, que teve os recursos aumentados em 3 bilhões de reais e agora conta com quase 28 bilhões de reais. O presidente Jair Bolsonaro destacou que fará o possível para ajudar o Nordeste. Nós conseguimos então criar o 13º salário para o Bolsa Família. Só essa rúbrica, nós poderemos ter quase 2 bilhões de reais destinados ao Nordeste com o 13º. E nós queremos sim, apesar do pouco que o Brasil tem, tendo em vista a situação que encontramos economicamente, fazer o possível para ajudar os nossos irmãos do Nordeste.